Música Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Recentemente eu vi na internet dois aplicativos do Nubia Que é nada mais nada menos que uma submarca da ZTE Um aplicativo muito maneiro para controle de abertura e outro para pinturas de luz Lembrando que tudo isso é feito para fotógrafos que tem um pouco de conhecimento de fotografia Então se você não tiver, talvez esses aplicativos sejam inúteis para você Não sei ainda o nome do desenvolvedor que portou os dois Porém está totalmente funcional no meu Xiaomi Mi Max de primeira geração Começando pelo pintura de luz Primeira vez que você abre ele pede para você usar um tripé Tudo isso para suas fotos não ficarem tremidas Caso você não conheça a pintura de luz, é a pintura que é feita com longa exposição Estes são os exemplos Dá para você fazer resultados incríveis mesmo sem ter um flagship Tudo vai depender da sua criatividade As pinturas de luz dos carros passando na avenida são as mais famosas Logo abaixo vemos o logotipo da Nubia, da ZTE Um aplicativo insano que portaram para a maioria dos devices Se você for um cara criativo vai conseguir vários resultados Como meu amigo Paulo Ivanko, que eu mandei o aplicativo para ele E ele testou e fez esses resultados que vocês estão vendo agora Porém até o momento tudo isso daqui foi feito no aplicativo de longa exposição Que faz as pinturas de luz Um dos aplicativos mais insanos que eu ainda estou tentando entender como funciona é o controle de abertura Nubank é simulado para o software, mas tem resultados reais Você consegue tirar fotos de f2.8 até f44.0 Até hoje o único smartphone que eu vi com controle de abertura era o Galaxy S9 Pelo que eu pude entender entre aspas, parece que o aplicativo funciona na base de longa exposição Eu ainda não tenho totalmente certeza Porém os resultados são reais e ele tira em f44.0 Para você que quer um controle de abertura nas suas fotos pode ser um excelente caminho Tudo isso sem root, sem modificações no seu aparelho Só instalando esses dois aplicativos O controle de abertura e o outro Para fazer a instalação você vai abrir as suas configurações Vai ativar as fontes desconhecidas que às vezes fica na aba de segurança Fontes desconhecidas Com as fontes desconhecidas ativas Você vai abrir o seu gerenciador de arquivos E com qualquer gerenciador de arquivos você vai navegar a ter esses dois aplicativos Que o link vai estar na descrição Você vai tocar nele, vai tocar em continue, vai tocar em instalar E vai fazer o mesmo com o segundo aplicativo E é isso jovens Continue, instalar Segundo aplicativo Eu espero que vocês tirem boas fotos E esse ano promete Eu vou trazer muita coisa legal Falou mano Espero que você fique na paz Fui!